A essa hora da manhã eu vou pintar a minha unha Porque eu tenho foto Terminei, não ficou perfeita porque nunca fica Mas Fica linda de qualquer jeito Eu amo, e eu acho que a mulher tem que se cuidar sim Tem que pintar a unha, tem que ficar bonita Deixar um tempinho pra cuidar dela Tô fazendo unha às sete horas da manhã, gente Cheia de roupa Tá muito frio, mas eu não coloquei touca Porque eu não vou estragar Eu não vou estragar o meu cabelo A câmera dela é maravilhosa Hoje vamos fazer foto em New York City E é desse jeito que faz É barulho pra todo lado Entendeu? Tá acontecendo aqui alguma coisa Não é o sofá Ela falou que a mão dela tá tão congelada Que ela não consegue abrir Oi Oi O que você tem no sofá? Você falou que eu não vou usar Essa é old school, hein? É old school Minha mão congelou só de segurar a câmera Essa a gente vai fazer P&B E essa é a Aline maravilhosa Essa é a minha e essa é da Aline E hoje vocês vão ver como ficam lindas as fotos nas câmeras analógicas Chegou a hora e eu vou ter que tirar esse casaco Eu parei a minha e a minha e a minha e a minha Eu parei agora aqui no café A vontade era sentar dentro do café Mas a gente tá aqui fora pra ficar bonito Tô tão feliz Meu Deus, eu vou comer Steak, ovo e aspargo Gente, que presente que eu me dei E a Aline vai embora Foi tão bom Mas a gente se vê semana que vem Já estamos cheias de projetos Yeeey Linda Então, sobrou isso, né? E aqui nos Estados Unidos Eles trazem pra você colocar Pra levar pra casa Eles não levam seu prato E te trazem Você que tem que colocar Já tem o jantar Já tem o jantar Mas o meu ainda não acabou Eu tô indo deixar pra revelar Mas o meu ainda vai demorar um pouquinho O lugar que eu mando revelar Quatro quadras da minha casa Então eu tô indo deixar agora E aí vou pra casa This is Brooklyn Ok Acabei de chegar em casa Olha meu cabelo, gente Que legal Ele já dá Dois dias Quando que eu cortei? Três dias E ele já dá uma Ele dá uma Assentada Sabe? Ó Consegui colocar até uma piranha Tô amando esse tamanho de cabelo As fotos ficaram perfeitas Assim que chegar O filme P&B Eu coloco aqui pra vocês verem E é assim que eu vou terminar o vlog hoje Mas antes Eu quero falar uma coisa Preciso tirar meu batom, né? Dentro de casa tá super quente Tá uma delícia Essa foi a primeira vez que eu fiz foto Depois que eu voltei pras redes sociais Ai que louca, eu vou chorar Como pode, gente? Eu sou muito emotiva, né? Eu tô feliz Eu tô feliz porque Tudo muda quando a gente encontra o propósito Do que a gente tá fazendo Quando a gente tem uma visão Quando a gente tem a ideia Quando a gente sabe o que é pra fazer As fotos ficaram lindas O que eu queria mostrar através das fotos Eu consegui A Aline é maravilhosa Ela é super sensível Ela fotografa casamentos Então ela realmente Pega a sensibilidade Do que a gente quer transmitir Enfim, eu fiquei feliz Por causa disso A nossa ótica muda Quando a gente enxerga o propósito E hoje Eu enxerguei beleza Eu fiz Mesmo num frio de menos 5 Mesmo qualquer coisa E aí Eu percebi Já como eu percebi outras vezes Que eu fazia isso Mas eu não era feliz fazendo isso Porque eu não tinha enxergado o propósito De fazer isso E hoje O meu sonho É viver disso Eu voltei de volta O que Eu não perdi na verdade Porque Porque não é mais o que era É diferente agora Era isso que eu queria dizer Muito feliz E a gente já marcou Pra segunda que vem de novo Novas ideias E vambora Um dia eu vou ter de volta Não é de volta, Flávia Agora é tudo novo É diferente Que louco isso, né Eu não era feliz E hoje a minha felicidade tá Mas é por causa disso, gente Porque eu enxerguei o propósito Quando você enxerga o propósito Tudo muda A sua ótica muda E é isso Tchau Até amanhã Meu cabelinho que eu tô amando Gente, olha a cidade Que coisa mais linda Acabei de receber as fotos E eles mandam Por e-mail, né E aí eu baixo no WeTransfer E agora eu vou Ai, já tô apaixonada Gente, não tem nada mais lindo Que foto analógica São as melhores fotos Tá, deixa eu baixar Ok, tá, tchau Ok, tá, tchau Ok, tá, tchau